Bom, vamos falar sobre o Reino Unido que baniu a Binance, hein? A Binance não pode atuar mais no Reino Unido. Será que isso é um problema para o Brasil? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida pelo Gillette Amolado, Eu Sou a Verdade e Liberty A. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está aqui assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Binance, vocês conhecem, é a maior corretora de criptomoedas mundial. Uma corretora de criptomoedas, para quem não sabe, é uma empresa em que você coloca o seu dinheiro em reais, dólares, ou o que for, e ela troca isso por criptomoedas, por bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, e também faz a operação inversa. Então, se você tem bitcoin, você pode vender, trocar ele por reais ou por dólares, não sei por que você faria isso, mas se você quiser, você pode fazer isso lá, e depois pegar esse dinheiro em reais e fazer o que você quiser com ele, depositar na sua conta, né? Então, a Binance é a maior dessas empresas, não é a única, tem várias exchanges de criptomoedas por aí, algumas são nacionais, são brasileiras, como a MercadoBitcoin.com.br, tem outras aqui no Brasil também, mas a Binance é a maior mundial e também é a que mais faz negócios aqui no Brasil, apesar dela não ser brasileira. E por que isso? Bom, tem dois motivos dela ser uma grande corretora, o primeiro é que as taxas dela são muito boas, né? É lógico, como toda empresa, ela precisa ter lucro de alguma forma, então, tipicamente, ela tem alguma taxa na transformação de dinheiro, no envio de dinheiro, recebimento e coisa e tal, e as taxas dela são muito baratas nesse sentido. E o outro ponto é que, como ela não é uma corretora brasileira, ela consegue escapar da maior parte das obrigações que corretoras brasileiras têm que fazer com a receita. Então, as corretoras brasileiras são obrigadas a informar, não sei quantos, qualquer transação de Bitcoin, qualquer coisa de Bitcoin aqui no Brasil, ela, como não está aqui no Brasil, ela não é obrigada a informar isso. Ela já falou que, se a receita pedir, solicitando isso, ela vai entregar informações, ela não vai se recusar a entregar informação, mas ela não precisa se adequar à lei brasileira, porque ela não está no Brasil. E o que acontece com a Binance? Isso, na verdade, é uma coisa que ela faz de propósito, e é uma visão que eu tenho justamente dessas empresas no futuro que vão existir na internet em lugar físico nenhum. Porque no momento que você tem um escritório físico para a empresa, você está sujeito à lei daquele país, e isso gera um monte de complicações. É muito melhor você continuar como está a Binance, não está em lugar nenhum do mundo, está na internet. Você quer comprar na Binance? É só entrar lá, você consegue comprar, fazer pics e coisa e tal, mandar dinheiro, receber dinheiro. E mesmo essa coisa no Reino Unido, então o que aconteceu? Em vários lugares, o pessoal pegou o problema com isso. Afinal, é uma empresa que você consegue comprar Bitcoin, vender Bitcoin, sem ela obedecer necessariamente todas as regras nacionais sobre isso. Então o pessoal já começou uma perseguição com ela há algum tempo. Por exemplo, na China, ela já é bloqueada. A Binance já não pode ser usada na China e coisa e tal. No Reino Unido foi também. Tem outros países que também embarcaram nessa de proibir a Binance justamente porque ela não está ligada a um país específico, ela não obedece a legislação específica daquele país. O problema todo é aquilo que eu falo para vocês. No final das contas, a internet é um meio incensurável. Então repara que o próprio Reino Unido fala aqui, olha só, os consumidores não terão, apesar do veto do órgão britânico, empresas não registradas ainda podem interagir com investidores no Reino Unido. Ou seja, no final das contas, você continua podendo comprar bitcoins usando a Binance lá no Reino Unido, continua podendo vender bitcoins usando a Binance, enfim, você continua podendo usar ela normalmente como se usa aqui no Brasil. A questão toda é que você não vai ter mais a chancela do governo. Então você não terá o respaldo de serviços de compensação e coisa e tal que tem hoje. Ou seja, se você tiver um problema, se você mandar dinheiro e a Binance sumir com o seu dinheiro, esse tipo de coisa, você não tem como usar o governo para perseguir esse dinheiro. O governo vai falar para você, olha só, boa sorte aí, afinal você quis fazer negócio com uma empresa que não está registrada por aqui. E veja, isso é uma coisa ruim. Muitos usuários da Binance lá no Reino Unido ficaram chateados com isso. O pessoal prefere fazer negócio com uma empresa que eles possam, eventualmente, se alguma coisa der errado, processar essa empresa. Infelizmente, hoje, como a gente ainda está no Estadistão, não estamos muito próximos da nossa visão libertária. Não existem ainda empresas de arbitragem, não existem ainda grandes empresas privadas que façam justiça ainda. A única alternativa que você tem é a justiça pública. Então, nesse caso, o pessoal pensa assim, pô, realmente, tipicamente tudo funciona com a Binance. Mas e se não funcionar? E se um dia eu mandar dinheiro para lá e ela não reconhecer, ou der algum problema e coisa e tal, como é que eu vou fazer? Então, não tenha dúvida que isso é um problema para os usuários da Binance. Tem muitos que vão parar de usar isso. Mas o fato é que a Binance não deixou de funcionar. Ela continua funcionando perfeitamente. E tem gente que não se importa com isso. Eu, por exemplo, tipicamente faço pequenas transações, não é valor alto. Então, vamos supor que, por um acaso, vá um dinheiro para lá e o dinheiro suma. Não é legal, lógico, é dinheiro. Estou perdendo dinheiro. Mas não é algo que vá acabar com a minha vida, a coisa e tal, destruir totalmente a minha vida. Então, meio que vale o risco. E até hoje eu nunca tive problema com a Binance. Então, para muita gente isso não é problema. Para algumas pessoas pode ser. De qualquer forma, é ruim para a Binance isso daí. De ser renegado dessa forma. Mas veja, essa é a forma como eu vejo no futuro as empresas agindo. Elas todas estando na nuvem, na internet. Nenhuma tendo ligação física com o país, justamente para evitar esse tipo de imposição de regra coercitiva, obrigatória no país. E no final das contas, ela atuando da mesma forma. As pessoas usando da mesma forma. A única coisa que falta para isso ser totalmente livre, totalmente amplo, totalmente usado, é justamente haver tribunais internacionais privados. Você ter tribunais arbitrais internacionais que você possa levar esse tipo de caso. A gente já tem alguns exemplos desse tipo de tribunal, mas ainda são tribunais ligados a países. Ou seja, o ideal seria realmente que tivesse uma entidade similar à Binance. Por exemplo, tem a Bit Hated, que chegou a ter alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se a coisa avançou ou não. Mas a minha visão é que justamente no futuro, a tendência é essa. Você ter a justiça privada fazendo esse tipo de coisa. Como eu falei para vocês, eu estou vendo o mundo caminhar para o anarcocapitalismo justamente por isso. Porque se você reparar, cada vez mais os países mandam menos. A justiça, o ordenamento jurídico, tem cada vez menos poder. no país, justamente porque as pessoas estão cada vez mais fazendo negócio com entidades fora do país. Veja, como eu falei, aqui a justiça britânica dava essa opção de processar ou coisa e tal, de usar com segurança. Mas na prática, você já provou a pensar? Vamos supor que aqui no Brasil aconteça isso. Você depositou um dinheiro na Binance e o dinheiro não caiu lá. E você entra na justiça e a justiça brasileira vai fazer o quê? Não tem local físico da Binance. Não tem ativos da Binance no Brasil. O que ela vai fazer? Nada. Não tem o que ela fazer. O ordenamento jurídico nacional fica obsoleto nessa era em que grande parte dos negócios é feito internacionalmente. Não tem jeito. Você tem que ir justamente para tribunais privados, para entidades que façam arbitragem de forma isenta. Então, essa é a grande coisa aqui dessa notícia. Quanto ao Brasil poder perder, também ser proibido de atuar no Brasil, estão falando que a Binance, se a OKEx, que é outra corretora, que funciona mais ou menos da mesma forma, ou seja, não tem um escritório aqui no Brasil, não tem uma empresa no Brasil, mas se você quiser, você entra lá no site deles, transaciona Bitcoin, compra, vende à vontade. Então, pode ser que elas sejam proibidas de atuar no Brasil? Olha, eu acredito que não. Elas já estão negociando alguma coisa, já estão falando alguma coisa. Não creio que chegue a ser proibido. Mas se for proibido, seria até melhor para nós brasileiros. Porque, no final das contas, o ideal mesmo é que essas entidades não tenham ligação com o país nenhum. Quanto menos ligação tem com o país, mais ela preserva a característica libertária, a característica de você estar acima dessas jurisdições locais. É importante, lógico, você ter mecanismo de resolução de conflito, porque qualquer negócio, como eu já expliquei, qualquer negócio, independente das pessoas serem honestas, desonestas. Mas tem gente que é um 7-1, tem gente que realmente faz coisa desonesta. Mas, muitas vezes, mesmo empresas honestas, de vez em quando você tem ali um deslize, tem alguma coisa que sai errado. E é importante ter um juiz, alguém que faça esse julgamento de forma isenta. E, por óbvio, não pode estar ligado mais à coação estatal, não pode estar ligado mais ao ordenamento jurídico estatal, porque justamente foge ao propósito. São entidades internacionais, são relações internacionais. Repara como é que está acontecendo isso. A gente está sendo empurrado para um mundo anarcocapitalista. Porque, como eu falei para vocês, se você olhar o mundo como um todo, como os países interagem entre si pelo direito internacional, isso já é uma capistão, isso já é uma entidade libertária. Os países não têm uma... Eles não obedecem uma lei do mais forte, não têm um grande governo mundial. Eles estão querendo fazer, né? Mas ainda não têm esse grande governo mundial que manda em todos os países. Esses países fazem acordos entre si, boicotam uns aos outros, que é exatamente o que a gente vê acontecendo no mundo libertário. Só que as pessoas assumindo este papel. Ao invés de você ter um grande governão mandando em todo mundo, você tem o direito de boicotar quem você acha que não faz negócio de forma adequada. você vai ter grandes associações, vai ter grandes empresas de segurança privada que vão produzir esse tipo de segurança conforme a sua demanda, né? Então, no final das contas, é isso daí. Não tem problema. O máximo que o Brasil pode fazer é dizer ah, não, a Binance não funciona aqui, vai ser igual a Inglaterra. Não funciona, mas o pessoal continua comprando se quiser. Aliás, na China também acontece isso. O pessoal continua comprando em corretoras externas, mesmo estando proibido lá no país. É lógico, eles tomam mais cuidado. Isso tira o pessoal que movimenta muito dinheiro da jogada, isso é verdade, né? Mas o pessoal que movimenta muito dinheiro, como eu já falei, não é o pessoal importante para o libertarianismo. Se você falar Elon Musk, Michael Saylor, eu acho legal eles terem adotado o Bitcoin justamente porque servem como exemplo. Mas em termos de adoção do Bitcoin, eu preferia muito mais que fosse mais gente comprando pouquinho Bitcoin do que ter essas baleias enormes com um monte de Bitcoin por aí, né? Então, isso daí. não tem o que temer. Lá no Reino Unido não fez grande diferença. Fez alguma diferença, não tenho dúvida. Mas não grande diferença. E aqui no Brasil, o máximo que pode acontecer também é isso. Não vai ter grande diferença no final das contas. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e vamos lá.